O que sua trilha de Ordem Paranormal diz sobre você? Aniquilador, você ama suas armas e trata elas melhor do que pessoas. Você focou tanto na sua arma favorita que quando você tem que usar uma arma secundária você se sente nerfado. Você manja muito de combos e sempre planeja dar o máximo de dano em um golpe só. Comandante de campo, seu personagem favorito é o Sr. Veríssimo. Você dá ótimos discursos em momentos críticos da sessão. Ou não, você faz questão de deixar o seu time ter seu momento de brilhar. Mesmo sendo o que normalmente causa mais dano. Guerreiro. Você é um cara simples e eficaz. E ninguém te peita no corpo a corpo. E se alguém te irrita? Operações especiais. Você sofre de hiperatividade. E nem sempre consegue aproveitar todas as suas ações. Você gosta de jogar na cara do ocultista de que ele precisa de rituais pra ter mais ações. Tropa de choque. Você adora falar... É a parede! É a parede pra caralho! A cada sessão, seu mestre usa a criatividade pra te dar uma cicatriz diferente. E quando o mestre não quer matar os outros players, ele foca em você. Atirador de elite. 99% de chance de você usar uma sniper. Você jura ser fã número 1 do Aaron. E você também jura ser fã número 1 do Arthur. Você se sente tão nerfado em mapas pequenos que desenvolveu claustrofobia. Infiltrador. Você tenta ser furtivo, mas o seu time não ajuda. Especialmente o... Você enche o saco do seu mestre pra saber se o inimigo tá desprevenido. Você sempre tem que se conter pra não cometer algo ilegal. Médico de campo. Você é um anjo e o seu time te ama. E eu também. Você sofre de estresse por causa do seu time suicida. Às vezes você só queria meter porrada em todo mundo, incluindo seus amigos. Mas você sabe que você é melhor do que isso. Negociador. Um ditado disse, quem tem boca vai a Roma. E você levou isso ao extremo. Sério, você não usa só persuasão nos NPCs. Você usa no seu mestre. Por incrível que pareça, você tem discursos melhores do que o comandante de campo. Seu mestre tá cansado de inventar NPC porque você diz que conhece um cara. Técnico. Você tem itens pra literalmente tudo. Se tem algo incrivelmente específico que é preciso pra prosseguir na missão, você deve ter na sua mochila. Praticamente todos os itens encontrados na campanha vão pra sua mochila. Você tem uma criatividade enorme nos seus itens. Você é tipo o arte ataque de ordem paranormal. Você só precisa de fita adesiva, cola bastão, papel e tesoura pra criar um drone funcional. Conduit. Pra você, limite de PE não é um limite. É uma meta. E você dá o seu máximo pra alcançá-la com o bando máximo de rituais que puder. Mesmo sendo poderoso, você corre feio de uma galinha quando o inimigo chega corpo a corpo de você. Sem ofensa. Você adora lançar no lar ritual como se fosse o Uno Reverse. E o seu mestre odeia isso. Flagelador. Eu preciso falar? Você encontra as formas mais exóticas de se machucar. E você tira a alegria do seu mestre quando ele percebe que você tá gostando de apanhar pro boss. Graduado. Sempre que você sobe de Nex, você olha pro seu Grimoro e pensa... Lá vamos nós de novo. Sempre que chega o seu turno no combate, todo mundo senta e pega alguma coisa pra comer. Conhecimento é poder. Mas saber tudo significa perder em combate corpo a corpo. Intuitivo. Você teve personagens demais que enlouqueceram e você cansou disso. Seu personagem é o cara mais zen da equipe. Você acaba com a graça do mestre quando ele cria uma cena super assustadora e você não se abala. Tadinho desse mestre, todo mundo é inimigo dele. Lâmina Paranormal. Você queria ser um combatente e ter rituais ao mesmo tempo, mas percebeu que as coisas não funcionam assim. Porque sempre que você tá num combate corpo a corpo, ou você foge, ou você morre. Em Nex Altos você acaba preferindo rituais poderosos ao invés de só amaldiçoar arma. Você imagina cenas do seu personagem lutando ao som de Linkin Park ou música similar. Se você chegou até aqui e não viu meu vídeo sobre as classes, dá uma olhada. E se inscreve no canal se você curtiu esse conteúdo. Eu vejo vocês na próxima.